Música Já estão quase prontas, dentro de alguns instantes vamos dar início ao Rio de São Paulo 2015 Hoje à noite é um prazer ter recebido mais um amigo, hoje à tarde eu tive o Rio de Araújo no Conselho do Música Infantil e Juvenil, e hoje à noite nós estamos com o J. Mello, muito obrigada viu Mello, você ter vindo colaborar com a gente mais uma vez, né? É o nosso colaborador aí de tantos e tantos anos, muito obrigada Paulo, já sabia o 2015, lembrando, eu estava comentando com a Sandra ainda há pouco que exatamente há 30 anos eu tive o privilégio de estar também apresentando um evento dessa natureza e agora, depois de 30 anos, evidentemente estou também participando e me despedindo desse tipo de evento é um evento maravilhoso, extraordinário e que reúne realmente as pessoas mais bonitas, mais simpáticas e que tem um futuro brilhante pela frente a pessoa que está participando desse evento, certamente já está participando porque tem essas qualidades, né? que o concurso de mesa exige então tem um futuro pela frente, tem investir em desfiles, em escolas, em ensinamentos porque eu tenho a mais absoluta certeza que todas as meninas e todos os rapazes que estarão se apresentando aqui desde que trabalhem bastante nessa área, poderão ter aí um futuro brilhante como teve a nossa Sandra Silva e outras que estão aqui presentes hoje e que representam as vitoriosas de outras edições também brilharam nas passarelas do Brasil e fora do Brasil então daqui a pouquinho nós teremos a edição do Misa Amparo 2015 boa noite amigos nós vamos dar início ao concurso Misa Amparo 2015 gostaríamos que os senhores jurados tomassem assento à mesa principal convidamos aí a Adriana Spinelli extraordinária professora de dança e proprietária do centro de dança Adriana Spinelli ela que há algum tempo atrás, juntamente com seus alunos representaram o Mala do Cidade contra Cidade nos trazendo aí três belíssimas vitórias né Adriana, parabéns temos também um aplauso aí para a nossa professora Adriana que tem divulgado a arte, o balé Reinaldo Pirogini, Pirogini cabeleireiro sempre presente nos grandes eventos de beleza a Camila Pontinho, modelo internacional que hoje nos prestigia também com a sua presença o secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Amparo senhor Hélio Favoreto a Daniela Moraes, Misa Amparo 1996 e a Patrícia Micaes, Misa Amparo 1997 Neste ano de 2015 Sandra Silva, organizadora do desfile de Misa Amparo desde o final dos anos 80 quer fazer uma homenagem aos 30 anos de realização do Misa Amparo nesta cidade foram muitos desfiles muitas gerações de moças e meninas jovens da nossa cidade que participaram deste evento e nesta noite, mais uma vez vamos eleger a mais bela da cidade de Amparo e também o Misa Amparo Este evento é de iniciativa particular sem patrocínio financeiro mas contou com a ajuda de muitas pessoas para se realizar Obrigado então aos patrocinadores aos apoiadores culturais do evento que ofereceram roupas, acessórios produção, fotos, presentes e também agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal da Instância Política de Amparo e um agradecimento muito especial às muitas autoridades presentes ao Prefeito de Amparo Luiz Oscar Vitale Jacobi ao Secretário da Cultura Oério Favoreto aos vereadores Camilo Benedetti e Pedrinho do Gás e também ao Delegado de Polícia Dr. Sidney Colônia Miss Evister Amparo 2015, edição comemorativa do concurso Miss Amparo 30 anos Patrocinadores Estação Modas veste as candidatas com os looks da moda Rua Oswaldo Cruz, 29 Amparo Telefone 3817-4492 A Estação Modas vai dar um look de roupa para a primeira colocada do Miss Amparo e também para o primeiro Mr. Amparo A Running Store veste as candidatas com trajes de banho Fica a rua Antônio Joaquim de Almeida, 180 Centro de Amparo Telefone 3807-8277 Produção de cabelos e maquiagem das bices é de André Matos e sua equipe Fica a rua Rio Branco, 147 Centro de Amparo Telefone 3808-2575 André Matos está dando também de presente as coroas das candidatas de todas as categorias Inclusive hoje à tarde nós tivemos aí o Infantil e o Mirim com a apresentação do meu companheiro de rádio e televisão nosso querido Yuki Araújo A Ponto Natural está dando também brindes e cestas de produtos naturais e várias compras para o Mr. Amparo em visa infantil e juvenil Ponto Natural fica a rua Albino Alves, 72 no Centro de Amparo Telefone 3807-7500 E o fotógrafo Caio Salgado está dando também um look fotográfico para a Miss e o Mr. Amparo a produção da Misserar de André Matos A Sueli Cosméticos está dando uma cesta de produtos para a Miss Amparo e um brinde para o Mr. também deu prêmios para vencedor infantil e juvenil Sueli Cosméticos está na rua 13 de Maio, 212 em Amparo Telefone 3817-3994 Vamos então à categoria adulto a Miss Amparo 2015 A primeira desfilar Nós vamos pedir com carinho de todos vocês para que todas as candidatas sejam recepcionadas à altura da sua beleza do seu charme Então eu peço que todos recebam as nossas candidatas com muito carinho com muito aplauso e com seus gritinhos tradicionais Vamos então convidar para comandar esse desfile a Miss Amparo anterior essa que está com toda essa esse charme que está com a coroa e vai se despedir na noite de hoje com a Miss Amparo a Joyce Piffer Vamos recebê-la então com muito carinho Joyce Piffer Miss Amparo 2010 durante esse período nós não tivemos o concurso Miss Amparo porque a Sandra Silva estava desenvolvendo um trabalho na televisão da Itália Joyce Piffer com todo o seu charme foi muito emocionada na ocasião em que recebeu este carajão este troféu da Sacro da Miss Amparo de Miss Amparo Joyce Vívia também participou do Miss São Paulo né Joyce em que ano você participou? Eu participei do Miss São Paulo mas não para cá Como foi a experiência de representar o Vara do Miss São Paulo? Olha, é uma experiência incrível não tenho nem o que falar eu adorei as amizades que você identifica é... tenho nem o que ser verdade eu adorei mesmo é uma experiência por igual que a minha vida eu conheço desse incrível maravilhoso E a emoção hoje à noite vai estar aí passando o título passando a faixa a coroa como você está se sentindo? Estou com o coração muito apertado mas estou muito feliz muito mesmo espero que a próxima Miss seja um Renato maravilhoso assim como eu e que ela possa representar a nossa cidade com certeza ela vai representar a nossa cidade muito bem Obrigada Joyce daqui a pouco a gente vai se ver com você de novo desfile né? Muito obrigada da sua presença Obrigada a você eu agradeço a todos principalmente você e a Marlene pelo todo carinho que vocês fizeram comigo durante esses 5 anos né? Desde 2010 eu tenho um desfile A Joyce foi uma miss perfeita gente ela realmente teve uma representou o Amparo de uma maneira exemplar nós queremos todos agradecer a você e como eu disse a cidade de Amparo não vai te esquecer de ficar viu Joyce Obrigada Obrigada Olha que muita emoção o Jota Mello eu gostaria de dizer que tive a felicidade de reunir algumas miss ex-miss de Amparo hoje à noite algumas estavam fora outras estavam viajando mas eu estou muito feliz dessas minhas amigas que vieram aqui hoje é a Daniela de Moraes a Patrícia do Pai estão aqui presentes é a Joyce muito obrigada viu da presença de vocês então vamos então dar início ao desfile das candidatas da Visamparo 2015 a primeira desfilar que vai receber o carinho de vocês é Beatriz Cristina Cabral a primeira desfile dava dava e a segunda desfile de Nosso carinho, o nosso aplauso agora é para Eliette Paulo de Assis. Terceira candidata, Thais Campos Freitas. Tchau, tchau. Vamos receber agora a candidata de número 4, Tayane Aline de Moraes. Tchau. 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 Na sequência, a candidata de número 7, Patricia Rodrigues de Almeida. Candidata de número 8, Janaína Boedo de Godoy. Tchau. 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 Tauja. Tchau. 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 Cândida Marcurius Senaci. Candidata de número 12. Ana Carolina Espedrazani. A filmagem digital deste evento de hoje está por conta do Estúdio W Filmagem Digital. Casamentos, formaturas, aniversários, eventos. Meu amigo Wilson Corazza. Wilson Corazza, tudo junto, arroba gmail.com. Telefone em pedreira celular 993016959 e 997348418. Agora o desfile para as meninas. Desfile dos candidatos a Mr. Amparo. Ero, é uma novidade. É a primeira vez em Amparo, hein? Novidade. É o primeiro Mr. Amparo da história, hein? Então... Com certeza é a primeira vez que hoje... É a primeira vez na cidade de Amparo no concurso Mr. Amparo. O primeiro candidato a desfilar é o Cristiano Morandi. O que é o Modern D? É um monte de bula, velho? É um monte de bula. É o Gabri. É o Gabri. É o Gabri. E o Gabri. O Gabri é o Gabri. Você é o Cristiano? Cristo, eu quero. Só um segundinho que eles estão fazendo uma correção aqui na lista de chamada. Então pessoal, os jurados, por gentileza, acompanhem a minha chamada, que é a lista oficial. Provavelmente pode existir alguma diferença de números. Essa é a numeração correta, ok? Candidato número um, vai repetir o desfile, porque o nome dele que estava como Cristiano, é Cristofero. Então vamos lá. Concurso Mr. Amparo 2015. Candidato de número um, Christopher Morandi. Cristiano Morandi, cantidato a misera Amparo de número um. O candidato de número 2, Mr. Amparo 2015. Fernando Henrique. O candidato de número 3, concurso Mr. Amparo 2015. O candidato de número 3, Mr. Amparo 2015. O concurso Mr. Amparo 2015. O candidato de número 4, Michael Pauli. O candidato de número 5, Mr. Amparo 2015. O candidato de número 4, Mr. Amparo 2015. O candidato de número 6, Mr. Amparo 2015. O candidato de número 5, Lucas Ortiz. O candidato de número 6, Mr. Amparo 2015. O candidato de número 6, Mr. Amparo 2015. A Miss Amparo 2015. Agora com uma nova, um novo visual. Oferecido também pela Estação Modas. Repetindo então. Primeira candidata. Beatriz Cristina Cabral. is기로. O candidato de número 6, Gilbasa. O candidato de número 6. noi. Candidata de número 2, Eliette Paulo de Assis. Candidata de número 3, Eliette Paulo de Assis. Os jurados certamente nessa noite terão muitas dificuldades, né? São as meninas, são muito bonitas, muito charmosas. Isso dá uma responsabilidade maior ainda a cada um de vocês que está aí analisando a beleza, o chefe e, logicamente, que a graça nos auxiliar. Vamos então para a candidata de número 3, Thaís Campos Freitas. E aí 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 Candidata de número 4, Thaiane Aline de Moraes. E aí E aí As candidatas desta noite estão sendo vestidas com o look da Estação Modas. Vamos chamar a candidata de número 5 para o seu desfile, Luana Miranda da Silva Pires. Candidata de número 6, Thaiane Aline de Moraes. Letícia Flávia Pára. Letícia Flávia Pára. E aí E aí E aí E aí E aí Lembramos mais uma vez que todas as candidatas que desfiram nesta noite concorrendo ao Miss Amparo 2015 foram maquiadas e briteadas pelo talentoso André Matos. Convidamos a candidata de número 7, Patrícia Rodrigues de Almeida. Aplausos Miss Amparo 2015 Lembramos mais uma vez que tem a organização da Modena Internacional Sandra Silva. Esse é o 30º ano desde o início da Sandra Silva no comando do Miss Amparo. Trazemos agora a Genaína Bueno de Godói, candidata de número 8. Aplausos Aplausos Candidata de número 9, Diana Beatriz da Silva. Candidata de número 9, Diana Beatriz da Silva. Aplausos 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 Candidata de número 12 ao Misa Amparo 2015 Ana Carolina de Pátria Zavira Segunda rodada ao Misa Amparo 2015 Candidata de número 1 Christopher Morandi Candidata de número 1 Candidata de número 2 Fernando Henrique Candidata de número 2 Candidata de número 3 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 Candidata de número 4 Candidata de número 4 Candidata de número 4 Candidata de número 4 Candidato de número 4, o curso Mr. Amparo 2015, Michael Pauli. Candidato de número 5, Guilherme Gonçalves. Candidato de número 6, encerrando mais esta etapa do Mr. Amparo 2015, Lucas Ortiz. Candidato de número 6, na sequência agora, para que os senhores jurados e as pessoas presentes possam ter uma ideia aí, de uma comparação mais próxima de todos os candidatos e candidatas, vamos iniciar agora o desfile de modas, da estação modas, com as candidatas a Miss Amparo 2015. Aplausos 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 Amém. Lembrando mais uma vez que todas as meninas foram peteadas e também maquiadas por André Marcos, em sua equipe. Vamos agora ao desfile dos candidatos a Mister Antago 2015. Para que os senhores jurados possam também ter uma visão geral de todos aqueles que estavam disputando este troféu. Esta, vamos dizer assim, essa posição de Mister Antago representando Antago mais uma vez em 2016 também no próximo desfile. Música 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 Então, agora nós vamos aguardar como é que está aí nos relacionados? Tudo bem? Tudo bem? Agora é o momento mais importante, hein? O momento do trágico de banho. Já está mesmo? Vamos falar com os nossos aproximadores, não? Sim, vamos lá. Lembrando que esse é um evento particular, né, em que a Sandra Silva, graças à credibilidade que ela passa na realização desses eventos, ela sempre tem o apoio cultural de algumas empresas de nossa cidade. Então, nós temos aí patrocinadores da estação Modas, que veste as candidatas com os looks da moda. Fica a rua Oswaldo Cruz, 29, em Amparo, telefone 38174492. Lembrando ainda que a estação Modas vai dar um look de roupa para a primeira colocada do Mr. Amparo e também para o primeiro colocado do Mr. Amparo. A Running Store veste as candidatas com trajes de banho. Fica a rua Antônio Joaquim de Aurina, 180, Centro de Amparo, telefone 38078277. Produção de cabelos e maquiagem das Misses é de André Marcos e de Suiquipe. André Marcos e equipe fica a rua Rio Branco, 147, Centro de Amparo, telefone 38082575. André Marcos está dando também de presente as coroas das candidatas de todas as categorias. A Calanto Floricultura fica à Avenida Verdade de Campos, 483, em Amparo. E a Calanto está dando de presente todos os buquês de todas as categorias. O telefone da Calanto Floricultura é 38072588. A Ponto Natural está dando brindes e cestas de produtos naturais e também para compras para a Miss Amparo, o Mr. Amparo e a Miss Infantil e Juvenil. Ponto Natural fica a rua Albino Alves, 72, Centro de Amparo, telefone 38077500. E o fotógrafo Caio Saldano está dando um buque fotográfico para a Miss e para o Mr. Amparo. A produção da Miss será de André Marcos. Isso é muito importante. Ô Sandra, já podemos começar o desfile aí das garotas em traje de banho? Eu tenho certeza absoluta que os outros vão gostar muito, viu? Eu quero lembrar também aqui, mais uma vez, que as filmagens desse evento está por conta da Estúdio W, filmagem digital. Casamentos, formaturas, aniversários, eventos, etc. Por conta aí do nosso companheiro amigo Wilson, wilsonforaza.gislinho.com Telefone 19-99-301-6959 Os jurados estão preparados aí para esse momento de emoção? Nós vamos um pouquinho lembrar o passado agora. Quando as meninas trocam de roupa, eu fiz uma seleção de fotos de todos os concursos do Miss Amparo, antigos e atuais. Muito bom. Porque enquanto o pessoal se troca, né? DJ Vaga, o que você acha? Dá para a gente dar uma olhada? Tá. Vamos ver se a gente consegue ver. Hoje à noite sempre ajudando a gente. E não mudou em nada. Mudou nada. 2010. Aí com a Jossi Pícara, primeira, segunda, terceira colocada. Vamos lá. Ah, essas foram algumas pessoas que passaram pelos nossos eventos. O deputado federal César Sussmano, eu, esse é o cônsul italiano, a Stefano Fernandes e a nossa saudosa, né? Com certeza. Cida Marineli, Cida Marineli, que foi muitas vezes considerada também. Eu sou colunista social da melhor qualidade. Saudosa, Cida Marineli. Joyce Liff, é linda esse ano na produção de Apera Matos, alguns dias atrás. Esse foi o Miss Amparo 93, se eu não me engano. Esse ano foi lá no Irapuan. Tivemos lá um ginásio lotado. Foi o ano que veio o ator Gerson Brenner. Tá lembrado, J.B? Foi ótimo. Foi bacana? Foi sim. Com certeza. Aqui foi o ano da Daniela de Moraes. 98, né, Daniela? Você falou pra mim? Ah, esse é o Miss Amparo 96, né? Isso. Isso. Aqui também, na época, era o prefeito, era o senhor João Sintra. Temos aí no centro o deputado federal, o Celso Finsumano. Sempre a nossa saudosa, Cida Marineli. Eu estou aqui no campo. Isso. Isso. Morro na montanha também. Aqui, nessa época, foi o ator da Rede Globo, Lúmino Pagliades, que fez essa apresentação. A nossa vida... Vida Cardoso. Nossa vida... Vida Cardoso. Vida Cardoso. Vida Cardoso. Ah, esse foi a minha vez, agora. Nessa época, era José Carlos de Oliveira, né, o prefeito, entregando pra mim os prêmios do Miss Amparo. Ah, esse também foi o meu período também, o meu meu concurso. Vida Cardoso. Vida Cardoso. Vamos ver se eu já consigo mais algumas fotos. E Joyce Biffa de novo. Enquanto isso, me avisaram que as meninas estão prodas, então, DJ Pago, depois a gente faz mais uma... uma lembrança, tá? Ah, é, olha. Os candidatos desse ano, o momento de descontração, enquanto nós fizemos o nosso ensaio. Muito bem. DJ Pato. Obrigada, obrigada. Ok, então, pessoal. Prontinho, né, pra... Ok? Agir, mãe. Vamos lá. Com a sonorização aí do nosso querido amigo, conheço desde pequenininho, do meu padre, uma família de pessoas extremamente talentosas, né. Graças a Deus, cada um na sua área, nós todos brilhamos. Parabéns e obrigado por essa qualidade sonora que você nos proporciona. É gostoso você trabalhar quando na retaguarda tem profissionais desse nível. Eu, particularmente, fico muito honrado em trabalhar com o DJ Pago, exatamente pela competência profissional. não adianta nada você vir aqui e se esforçar tanto pra falar alguma coisa e ninguém é capaz de ouvir ou fica muito alto, ou fica muito baixo, ou fica chiando, né. Com o Bado a gente pode ficar tranquilo. Grande abraço. Obrigado. Um aplauso aí pro meu amigo Bado, que vem Bado, grande profissional. Bem, agora, ouve o seu comprimido aí, os senhores jurados que tem mais de 18 anos, olha lá, rapaziada aí, porque as meninas vão derrubá-los, hein. Camilo Venerete, o Pedrinho. O Pedrinho já sentou lá no cantão de medo, junto com a esposa lá, quietinho. O prefeito também está aí, já nos persiguiando. Vamos, então, ao desfile do Miss Amparo. Candidatas a Miss Amparo 2015, em traje de banho, praia, né. Desfile de maiores de miquinhos. Homem de esporte. Homem de esporte é que está cuidando aí. Homem de esporte é que está cuidando aí. A Agra, que já colaborou aí na Miss Infantil e Juvenil hoje à tarde. Aham. É, e agora está colocando esses miquinhos agora à noite. E as uvas também no Mister. Bom, isso aí se fala depois, né. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Prepare o seu coração aí, que nós estamos agora com as candidatas Categoria adulto Miss Amparo 2015. Primeira candidata de final, Beatriz Cristina Cabral. E aí Música Running Storm desce as candidatas com trajes de banho A Running Storm fica a rua Antônio Joaquim de Alvina, 180, centro de Amparo Telefone 380-782-77 Segunda candidata, Eliette Paulo de Assis Música Candidata de número 3 A Miss Amparo 2015 Thais Campos Freitas Música 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 Concurso Misa Amparo Categoria Adulto 2015 Candidata de número 4 Daiane Aline de Moraes Música Música É isso gente, vamos aplaudir Muito obrigado, vamos incentivar as nossas candidatas Música 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 Janaína Boelho-Pibadoy Candidata de número 9, a Misa Paro 2015, Diana Beatriz da Silva Candidata de número 10, Jéssica Adriana Alves de Godoy Candidata de número 11, Luana Arturius Canais Candidata de número 11, Luana Arturius Canais Candidata de número 12, Ana Carolina Spadrezani Candidata de número 11, Luana Arturius Canais Bom exaltamento, elas vão montar a passarela todas juntas para apreciação dos nossos jurados, tá? Já ou depois dos rapazes? Já, já, botar suas forças agora, depois dos rapazes. Ok, então vamos lá. Atenção, senhores jurados, para que vocês possam fazer as devidas comparações aí. Teremos agora o retorno das candidatas a Miss Amparo 2015 em traje de banho. Esse traje, lembrando mais uma vez, né, que foi, está sendo oferecido pela Brand Store, que veste as candidatas com traje de banho. Boas horas, Joaquim, aumenta, 180, centro de amparo. Nosso aplauso aí às meninas que estão escutando a coroa do Miss Amparo 2015. Atenção, senhores jurados, para que vocês possam fazer as candidatas com traje de banho. Atenção, senhores jurados, para que vocês possam fazer as candidatas com traje de banho. Boa noite! 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 Agora é o concurso Mr. Amparo 2015, pela primeira vez organizado aqui nesse diatário do Santa Silva Eventos, primeiro filho d'arte em trás de banho, Cristo Morandinho. Um aplauso, gente, para os candidatos Amparo 2015, pela primeira vez em Amparo. Candidato de número 2 a Mr. Amparo 2015, Fernando Henrique. O candidato de número 2 a Mr. Amparo 2015, pela primeira vez em Amparo 2015, Candidato de número 3 a Mr. Amparo 2015, Douglas Goiz. O candidato de número 4 a Mr. Amparo 2015, pela primeira vez em Amparo 2015, pela primeira vez em Amparo 2015, organizado por Santa Silva Eventos. traz agora o candidato de número 4, Michael Pauli. Candidato de número 5, candidato a Mr. Amparo 2015, Guilherme Gonçalves. Mr. Amparo 2015, pela primeira vez em 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 Amparo 15, mas agora candidato de número 6, Lucas Ortiz. Repetindo aí o destino das meninas, agora os rapazes votam os seis candidatos para a análise dos senhores jurados. 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 O praser é todo meu. Boa noite a todos. Quero agradecer ao convite de estar aqui. Prestidiando o Mildo Amparo. Eu que sou fanática. Adoro o concurso de Mildo. E é um prazer enorme. A menina que tá ficando bem preparada. Com licas. Foi meio difícil. Mas eu espero que a Criança ganhe. Que ela seja combinada. E que ela aproveite essa oportunidade. E que quem sabe siga carreira de modelo. Porque o concurso de Mildo com certeza. Abre as portas para as meninas entrarem na carreira de modelo. Ok, muito obrigado, então se você puder nos brindar, vá bom, um fundinho musical adequado para que ela possa desfilar e mostrar aí toda o seu charme, sua beleza e também repetir aí os milhares de desqueles que ela tem vindo por todo o Brasil e fora do Brasil também. Camila, boa tarde. Aí o nosso aplauso, o nosso carinho para Camila Coutinho, modelo internacional, mostrando todo o seu charme, a sua beleza e certamente abrindo portas aí para que as outras candidatas ou as vencedoras, às vezes até aquela que não ganhou o primeiro lugar também pode ter uma oportunidade, né Camila? Diz que seja aplicada e que vai buscando a perfeição, é isso? Claro, com certeza, eu acho que o importante é não desistir nunca, nem sempre que ganha vai ter que bateria mais, mas se a gente tiver mais persistência, mais força de contagem, eu acho que isso é essencial para qualquer carreira, né? Muito obrigado, nosso carinho, nosso aplauso então para Camila. Muito obrigado. O Santa daqui a pouquinho vai estar também prestando homenagens aos jurados e às outras duas vices que estão lá. E aí, por favor, vamos falar o resultado. Pois é, temos resultados já, temos os vencedores e as vencedoras. Eu vou primeiro chamar, vamos chamar os nossos patrocinadores que estão lá presentes, tá? Então, para ficar aguardando aqui em cima. Por favor, Adriana Alexandrão, venha que você vai presentear a miss. O nosso amigo do ponto natural, por favor. Águeda da Rana Esportes, o nosso amigo que é o Caio Salgado, o fotógrafo também, que vai presentear um book, né? Para a vencedora, para a miss e para o mister, não é? Só não posso te chamar porque você não faz a foto, não tem como. Isso, esses são os nossos patrocinadores. Veio um presente também, ela não está, ela veio hoje à tarde, mas deixou aqui para a gente, Sueli, a Sueli Cosméticos, deixou um brinde para o mister, tá? Quem ganhou? Então, vamos chamar os candidatos. Vamos começar com o mister, o que você acha? Primeiro eu vou dar o mister, então depois a miss. O que você acha? Ok, então pessoal, vamos então chamar todos os candidatos à mister Amparo, todos, os seis. E depois que vocês estiverem aqui, nós vamos então anunciar o resultado, começando pelo terceiro colocado, ok? Ok, Sander? Vamos lá então. Candidatos a mister Amparo 2015, pela ordem em que desfilaram. Cristóvão, Christopher Morandi, Fernando Henrique, Douglas Góes, Maicon Pauli, Guilherme Gonçalves e Lucas Ortiz. Foram esses os candidatos ao concurso Mister Amparo 2015. Um aplauso, gente, obrigada, obrigada. 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 Eu quero dizer que vocês já participando, já foi uma vitória e uma alegria para mim, gente. Muito obrigada. Primeira vez que teve o mister e nós estamos muito contentes com isso. Obrigada mesmo, viu? Lembrando aí mais uma vez, como disse a nossa modelo internacional, que hoje nos perseguiu com a sua presença e que faz parte também da comissão julgadora, independentemente do lugar em que ficaram classificados, tenho a mais absoluta certeza de que o sucesso vem com o foco, vem com o trabalho. As pessoas que buscarem mais, aquelas que o sol não encontrar deitados ainda no amanhecer, certamente os batalhadores é que terão mais espaço, tanto na mídia, quanto na vida profissional. E nós temos a mais absoluta certeza de que todos estão em condições de pligar nas passarelas e na vida profissional, que é como modelo fotográfico, é como ator, inclusive. Vamos então aí ao terceiro lugar. Primeiro, já também, vou chamar o Pirugini, por favor, para você vir pegar a faixa do terceiro colocado. Obrigada, os nossos jurados, vem cá. Ele fica agora, aponta o Pirugini esperando. Ele acorda aqui com a gente. Aí nós vamos chamar o terceiro colocado para fazer o desfile e depois a gente vai dar a premiação dele. Obrigada, Pirugini, pela sua participação. Foi importante e vital para convidar os nossos amigos aqui do Mister, tá? Então vamos lá, Jó. Vamos lá. Terceiro colocado, terceiro colocado no Mister, Fernando Henrique. Pode ser mais aqui na frente. Aê. Parabéns, aplausos. Segundo colocado, segundo colocado, Lucas Ortiz. O que eu tô achando interessante é que o Pirugini, ele tá colocando a chama faixa, isso aí também, e ele não tá dando os três beijinhos no rapaz. Agora é para o primeiro colocado, a nossa miss Amaro, o Joyce Ficker, por favor. E vai colocar a faixa no Mister. Obrigada, Pirugini. Obrigada. Não tem nem. Fique frio, Pirugini. Primeiro lugar. E será então, receberá a faixa de Mister Amparo 2015. Mister Amparo 2015 é o... Douglas Góes. Aos demais candidatos, nosso aplauso, nosso carinho. Pela brilhante participação. Lembrando que no próximo ano, todos poderão concorrer novamente, tá? Nós sabemos que o julgamento sempre traz essa emoção, né? E que se mudarmos os julgados, podemos até mudar o resultado. Mas por isso que é importante que todos aqueles que participaram tenham essa confiança de que tem grande chance de dar certo aí nesse mundo profissional da moda. Ponto Natural está presenteando o Mister Amparo 2015, com uma cesta de produtos. O que temos outros de presente? Aqui é a Liana, a Trena Alexandrão, por favor. O seu presente. O que é a Trena? É o look que ele está estilando, gente. Muito obrigada, obrigada. A Suga, então, a Suga, né? Muito obrigada, você vai presentear. Vou presentear os três. Primeiro, segundo, terceiro, a Suga. Pode falar a hora, a Suga. Muito obrigada. Obrigada para os nossos patrocinadores. Obrigada, garotos. Muito obrigada, tá? Parabéns a todos vocês. Todos que participaram realmente merecem mais aplausos. Vamos lá, galera, na frente. Primeiro, segundo e terceiro, colocado para as fotos. Por favor. Por favor. Para o segundo lugar, não falem na loja Estação Modas. Obrigada. Para o segundo lugar, também, um look da loja Estação Modas. Não fale para eles escolher lá. Obrigada, Nena, que vestiu todo mundo hoje à noite. Assumiu essa responsabilidade, ministro, todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Agra, para os tais de banho. Aguardem aqui um pouquinho, agora nós vamos chamar as missões. Obrigada, rapaz. Muito obrigado, então, ao Frisboca, ao Morandinha, ao Fernando Henrique, ao Douglas Góes, ao Maicon Pauli, ao Guilherme Gonçalves e também ao Lucas Ortiz. Eles estão ajudando a dar mais brilho a esse evento na noite de hoje. E nós teremos agora uma sequência ao anúncio do resultado do concurso Miss Amparo 2015. Tivemos a participação de 12 candidatas e, logicamente, que as três primeiras é que receberão a premiação. Por favor. Eu queria chamar, então, mais algumas pessoas. André Matos, por favor. Vem aqui, o nosso produtor do Camelos e Maquiagens, a produção. Obrigada. Vem cá para fazer a premiação. Queria chamar também a Daniela de Moraes. E a Patrícia Micaio, por favor. As duas Miss Amparo presentes aqui para o nosso júri. Chamar a presença do nosso prefeto, Oscar Vidal e Jacob, por favor, se estiver presente, se puder vir aqui no palco para a premiação do Miss Amparo. Enquanto as autoridades... Que nos prestigiam aqui com as suas presenças. Nós vamos agradecer mais uma vez, então, a presença do prefeito Jacó, Luiz Oscar Vidal e Jacobi. Ao secretário de Cultura, Sr. Elio Favoreto. Aos vereadores, Cabilo Benedetti e Pedrinho do Gás. E também ao delegado, o doutor Stigney Colônia. Que nos prestigiam com a sua honrosa presença. Ok? Podemos anunciar, então, o resultado? Chamar as candidatas, então. Primeiro, todas as candidatas que participaram do concurso Miss Amparo 2015. Pela Ordem do Desfile. Júlio Senati e Ana Carolina Spadrezani. Nós vamos chamar, né, vamos fazer um pouco disso. Suspense, as três finalistas. Não, não, nem que é primeiro, nem que é segunda, nem que é terceira, tá? Chama as três candidatas. Quem nós chamarmos vai dar um passinho na frente, por favor. Respirem fundo, por favor. Então, ainda não é pela ordem da vitória da primeira, segunda e terceira, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui fazer o curado de alfabete. São as três candidatas. Não é o resultado ainda. São as três finalistas, hein? Sempre esse microfone, não é? Então, vamos lá. As três garotas que tiveram a maior votação na noite de hoje. Depois nós vamos anunciar quem foi a mais votada, a votada em segundo lugar e em terceiro lugar também. Então, vamos lá. A Thaís Campos, por favor, pode ficar um pouco mais à frente. A Ana Carolina e a Diana Silva. Ok. Enquanto vocês tentam adivinhar quem é a primeira, a segunda e a terceira, a Joyce Piper vai dar um show para a gente aqui, fazendo o seu desfile de despedida. Ela está muito trêmula, está emocionada, porque afinal de contas ela reinou por cinco anos, né? Cinco anos. Então, Joyce Piper, recebendo o carinho, o aplauso de todos vocês. A gente vai dar um show para a gente aqui, fazendo o seu desfile de despedida. Nós convidamos a Patrícia Micae para ficar aqui um pouquinho mais à frente. Muito bem. Patrícia Micae, por favor. Ela vai fazer a gentileza de passar uma faixa aí, dar a faixa para a terceira colocada. É isso? Terceira colocada será então, receberá então das mãos da Patrícia Micae. Uma belíssima faixa. Terceira, está aí? Essa aí é a segunda. Então, esqueci, é a segunda princesa. Seria a terceira colocada, a segunda princesa. É isso? Vamos lá então, preparadas? Podemos anunciar? Podemos anunciar, Sandra? Ok. Terceira colocada no Miss Amparo 2015. Diferença pequenininha, hein? Diana Silva. O prefeito Luiz Oscar de Dan Jacobi coloca então a coroa na terceira colocada, que é a segunda princesa, a Diana Silva. A nossa Miss, porque toda Miss não é ex-Miss, né? A Lili Moraes vai fazer então, vai colocar a faixa. A primeira, a Daniela, desculpa. A primeira, a primeira princesa. Tá, a primeira princesa. A Miss primeiro? A Miss agora? Então, primeiro, nós vamos coroar a Miss, né? Miss Amparo 2015. Façam as suas apostas aí. Também é uma vitória super apertada. Um ponto de diferença. Primeira colocada, Miss Amparo 2015. Ana Carolina. Recebe as partes, as partes. Outta Lili Moraes. Ana Carolina, Miss Amparo 2015. André Matos e a Daniela de Moraes colocam então a faixa na Thais Campos. Segunda colocada, a primeira princesa. Miss Amparo 2015. Aplausos. 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 Espadrezani vamos pedir então para que as três primeiras classificadas a Ana Carolina a Thais Campos e a Diana Silva façam só esse desfile aí de encerramento do Pisa Amparo 2015 Inscreva-se 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 Agora a ponta natural vai entregar! Ricardo, por favor, entrega a cesta! A ponta natural para a nossa Miss! Águida da Rua Esportes, por favor! Águida, por favor, entrega um presente para as Tornas! Adriana Alexandrão, da estação... Estação Cordas! Lembrando mais uma vez aí que logo após o encerramento deste evento, nós teremos um show sertanejo classe A aí, Universitário com Tom, Caetano e Rafael Uma dupla sensacional que está fazendo muito sucesso E que vai apresentar essa noitada festiva aqui no Paraty Chopenia Paraty Adriana Alexandrão, por favor, vai dar o look Para a primeira, a segunda e a terceira colocada Vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho para fazer uma foto Daniel, Patrícia, André, Jóis, nosso prefeito Obrigada Vamos fazer uma foto Vai caber na cena 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 Bom, deu uma hora aí, meu irmão. Bom, deu uma hora aí, meu irmão. Bom, eu vim apresentar mais um evento, provavelmente o último da minha função aqui como apresentador do concurso de MIS, mas que me honrou muito e muito feliz pela organização, que é sempre proporcionada pela Santa Silva. Bom, eu vim apresentar mais um evento, um modelo internacional que tem também essa capacidade extraordinária de organizar grandes eventos. Muito obrigado a você pelo convite. Um abraço. 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 Um abraço.